Salve, salve, galera! Eu sou Getro Guimarães, editor do site de cinema getro.com.br. Começa agora mais um Getro Selfie, tema deste programa, as mais divertidas personificações de Deus no cinema. Preste atenção, estou falando de Deus, não é de Cristo. Os filmes com Cristo geralmente são filmes bem sérios, bem dramáticos. O nosso tema aqui é Deus, o Pai de Jesus. Se você é fanático religioso, fanática religiosa, por favor, por favor, não assista a esse vídeo. Aliás, vou corrigir, porque o fanático nunca se acha um fanático. Se você é uma pessoa fervorosa, que não tem senso de humor, não admite brincadeira com Deus, Cristo, igreja, religião de um modo geral, faça um favor a mim e a você mesmo e não assista a esse vídeo. O nosso programa é um programa cultural voltado para cinema e nem de longe, tá? A gente tem intenção aqui de ofender o credo das pessoas. Dito e esclarecido isso, vamos começar esse nosso Top 5. Em quinto lugar está Dogma, filme de 1999, dirigido por Kevin Smith, que foi bastante malhado pela igreja católica, que não ficou nem um pouco satisfeita com o filme. Inclusive, o próprio Kevin Smith chegou a receber ameaças de morte por conta da película. O longa conta a história de dois anjos que foram expulsos do céu por Deus e agora acreditam ter encontrado uma maneira de retornar. Além de Ben Affleck, o novo Batman, seu amigo Matt Damon, o filme tem um monte de gente conhecida. Salma Hayek, Chris Rock, Jason Leigh, que fez aquele seriado My Name is Earl, interpretando aqui o Diabo, e o britânico Alan Hickman, no papel divertidíssimo do anjo Metraton. Deus aparece rapidamente no final do filme, interpretado por ninguém menos que a cantora Alanis Morissette. Ela entra muda e sai praticamente calada, porque, segundo a fita, sua voz é estrondosa demais para os ouvidos dos meros mortais. Na quarta posição temos Superstar, comédia do ano 2000, produzida pelos caras do humorístico Saturday Night Live, que aqui no Brasil recebeu um subtítulo interessante, Despenca uma Estrela. Comédia bem fraquinha, cheia de clichês, mas como a nossa lista aqui não está preocupada com a qualidade do filme, e sim as performances mais divertidas de Deus, temos aqui um Will Ferrell engraçadíssimo, vivendo o Salvador. Ele também faz o interesse amoroso da protagonista, vivida por Molly Channell, uma das comediantes do Saturday Night Live, em seu primeiro papel de destaque no cinema, que aqui interpreta uma garota hiperativa, que sonha em se tornar uma estrela de cinema. O Loga tem algumas piadinhas com filmes famosos, mas não passa de mediano. Filme nacional, pintando na terceira colocação, Deus é Brasileiro, comédia de 2003, onde o onipresente é vivido por Antônio Fagundes, numa interpretação bem-humorada, sob comando do diretor Cacá Diex. O roteiro do filme é baseado em O Santo que não acreditava em Deus, escrito por João Ubaldo Ribeiro, e traz um Deus cansado dos erros cometidos pela humanidade, que decide tirar férias nas estrelas. Mas antes disso, claro, precisa encontrar um substituto. E resolve procurar no Brasil. O guia que o acompanha aqui na Terra é vivido por Wagner Moura, no papel de um pescador interesseiro, que rouba a cena em várias situações, com seu trejeito divertido. A casa do senhor, quer dizer, de Deus, né? Sua. O que é isso, rapaz? Tem dano assim na frente de... de meu amigo aqui? Desculpe. Filme nacional bem legal, que merece uma espiada. Em segundo lugar, temos um filme pouco conhecido, da galera abaixo dos 30 anos de idade. Oh God! De 1977. Batizado aqui no país de Alguém Lá em Cima Gosta de Mim. Título bacana, vocês estão vendo aí, bem parecido com o original. Na fita, Deus é vivido por George Burns. A todos os tempos áureus do cinema, que faz aqui uma versão bem simplória do criador. Usando roupa simples, óculos e um boné de beisebol. Ele vem à Terra porque está insatisfeito com várias coisas que andam acontecendo por aqui e escolhe um subgerente de supermercado para disseminar sua palavra. Burns entrega uma performance bem engraçada. E seu parceiro de cena, o cantor John Denver, que faz escada para o veterano, é igualmente divertido. Change the weather. But rain? Yeah, a small shower. One small shower, you got it. It's not raining outside. It isn't here. This is fantastic. Thank you. Oh God! Teve duas sequências. Uma em 1980 e outra em 1984. Todas elas contando com George Burns no papel de Deus. Os filmes tiveram traduções igualmente bizarras aqui no país. O segundo se chamou A Menina que Viu Deus. E o terceiro, O Céu, Continua Esperando. O papel deve ter feito muito bem a George Burns porque o cara morreu com 100 anos de idade em 1996. No ano seguinte, em 1997, John Denver faleceu, parceiro de cena de George Burns no primeiro filme. O cara morreu precocemente num acidente aéreo aos 53 anos de idade. John Denver, que era um cantor de country bastante famoso nos Estados Unidos, cujas músicas estão sempre presentes em trilhas sonoras de filme. Uma curiosidade sobre John Denver, sem querer se desvirtuar muito da nossa lista. No primeiro premonição, de 2000, tem uma cena onde o protagonista, que é vivido por Devon Sawa, que é o carinha lá que tem as premonições, ele já tá no aeroporto pra embarcar e ele resolve ir no banheiro soltar um barro. E ele tá lá fazendo o cocôzinho dele e ele escuta no sistema de som do aeroporto, Rockin' Mountain High, que é uma canção de John Denver. E aí, a música era tudo que ele precisava pra desistir de vez daquele embarque que certamente levaria à morte. Voltando à nossa lista, que rufem os tambores, porque chegou a hora de conhecer o primeiríssimo lugar. Todo poderoso, claro, Bruce Almighty, de 2003, protagonizado por um Jim Carrey no auge de sua carreira. Morgan Freeman faz Deus, que depois de ouvir as súplicas e reclamações do personagem de Carrey, um jornalista fracassado, aparece para ele e lhe concede seus poderes divinos durante uma semana, com apenas duas restrições. Ninguém poderá saber do trato e ele jamais interferirá no livre-arbítrio das pessoas. O sujeito, claro, vai usar os poderes em benefício próprio. Aliás, quem é que não o faria, não é mesmo? Freeman não aparece muito, mas nos poucos minutos que tem em cena, ele é bem divertido, com suas tiradinhas sarcásticas, cheias de sapiência divina. O ator encarnou Deus novamente na continuação, chamada A Volta do Todo-Poderoso, protagonizada por Steve Carell, o Evan Baxter, que aqui é apenas um coadjuvante, aquele personagem chatinho, zoado por Carrey em uma das melhores cenas do filme, quando os dois atores mostram um grande talento para gag visual. E chegamos ao final desse nosso Getro Selfie Celestial. Se você gostou do programa, já sabe, deixa aí o seu joinha e assine o canal. Para ficar antenado com as novidades sobre cinema, curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Twitter. Recebi a informação que tem muita gente acessando e gostando dos nossos vídeos lá em Portugal. Muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês, amigos lusitanos, pois, pois, continue divulgando nossos trabalhos aí em terras europeias. Vou ficando por aqui, obrigado por sua audiência, a gente se vê em breve. Tchau e até a próxima!